O processo contra Chiquinho Brasão, na Câmara dos Deputados, teve mais uma desistência para cargo de relator, já são quatro até o momento. Brasão está preso desde o dia 24 de março e a votação na Câmara dos Deputados para decidir se ele deveria continuar preso, que ocorreu no início desse mês, teve o resultado de 277 a favor e 129 contra. O deputado tem um processo aberto contra ele na Câmara e é acusado de ter envolvimento com o assassinato de Marielle Franco. Bruno Ganem, Gabriel Mota, Ricardo Aires e Rosângela Reis recusaram assumir o papel de relatores do caso. Nesta quarta, dia 24, Chiquinho participou remotamente de uma reunião do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados e defendeu ser inocente. Então, eu vou me resumir a dizer a vocês que sou inocente, que provarei a minha indocência. Deixe seu comentário sobre o assunto e inscreva-se em nosso canal para mais notícias de Minas e do Mundo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta